Olha, já já outro craque do futebol brasileiro aqui no Cidade Verde Esporte. Ele já tá sentando aqui, já se preparou, vai falar agora. E eu quero o hino, eu quero o hino do River Atlético Clube. O hino do Galo Carinjó. Por quê? Isso, isso. Sobe o hino do Galo! Pode baixar, DJ. Sabe quem renovou com o River? Pra surpresa de todos, porque ninguém esperava. Simplesmente o time dele ascendeu pra Série B, ele jogando um bolão. Vários clubes do Brasil querendo esse craque. Times do Kuwait, da Arábia Saudita, enfim. E ele simplesmente ontem chegou rapidamente à Teresina. Diretoria, volte, que a gente quer conversar com você. Conversa de pé de ouvido. Vamos conversar pra gente poder se entender. Pois o River renovou e ele vai ficar aqui defendendo as cores do River na Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Piauiense até abril. E depois vai pra Série B do futebol do Brasil. Sabe de quem que eu tô falando? Ronei, atacante tricolor. Craque de bola. Foi destaque. O atleta que mais se destacou na campanha do Sampaio Correia na Série C do futebol brasileiro. Ronei, acho que nem você esperava essa negociação de última hora pra ficar aqui no futebol do Piauí e defender as cores do clube que você aprendeu a amar que é o River. Bom dia. Bom dia. A gente fica feliz pela oportunidade de voltar aqui em Teresina. Tive uma conversa bem legal com o Genivaldo, que é uma pessoa sensacional. É um presidente que onde eu passo eu falo bem dele. E aqui a gente teve uma conversa, resolvemos tudo e eu vou continuar aqui no River. Esse começo de 2020. Vou tentar dar o meu melhor. E vim pra cá pra ser campeão de novo pelo River. Quer dizer, você veio pra ser campeão, tem muita competição pela frente, né? Você desembarcou em Teresina ontem, foi direto para o escritório do presidente Genivaldo Campello. Você tem pela frente Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Campeonato Piauiense. Você tem noção disso? Já teve um calendário tão recheado. É, a gente fica feliz, né? Pela campanha que a gente fez pelo River. E por isso que 2020 tem essa competição pro River. E a gente é da nossa melhor. Aqui, já é agora a apresentação. Tentar dar o meu máximo. Sempre, quando eu passo pelos clubes, tentar sempre deixar o melhor. Pra ficar isso alegado. A torcida me recebendo muito bem quando eu passo aí pelas ruas. Sempre as pessoas. Todo mundo te abraça, né? Abraça e a gente fica feliz com isso, né? Por isso que a minha volta pro River faz parte disso aí também. Bom, você volta, sai daqui, volta em abril. Pra que estado, hein? Você vai defender o quê? Tem pela frente, possivelmente, as cores do Sampaio. E tem um outro clube que você... Posso revelar esse clube? É, é melhor ficar... Mas o Sampaio é certeza, né? Sérgio Frota quer você de volta, né? Pra disputar a Série B. Tem prioridade, né? Também o Sérgio Frota foi um cara que... Um paizão pra você, né? Quando eu cheguei lá, foi um cara que me recebeu super bem, né? Faz tempo que ele queria eu lá. Mas eu fui pra lá. Graças a Deus nós conseguimos o acesso. O título não veio mais. Eu... Decidiu, né? É, converso bastante com ele, entendeu? E nós ficamos tipo amigo, entendeu? Assim, e tá caminhado. Mas não sei daqui pra frente, né? Vamos deixar em aberto. Bom, o clube, ele tem um apelido, sabe de quê? Vou dizer pelo menos o apelido desse clube. Aí quem quiser que ele tenha de futebol, o apelido desse clube é Chavante. Pronto. Agora você vai botar... Põe o hino do Galo de novo. Você vai botar a camisa do River agora. Me pediram, o presidente pediu. O que o River quer? Engrandecer o número de sócios torcedores. Vai vestir agora então a camisa do Galo Carijó. Ronei, olha aí, Ronei. Pronto, pronto, pronto. Pronto, o River que tá formando um timaço pra 2020. E o torcedor pode se preparar pra ir pro estádio, hein? E incentivar o River, gritando o nome do Galo. Ronei, eu te agradeço pela presença conosco. Boa sorte, um 2020 cheio de sucesso pra você, tá bom? Por onde você for jogar. O River é o primeiro clube, depois tem uma sequência. Boa sorte pra você. Teve agora a nenenzinha que nasceu, né? Então tem que jogar muita bola, comer a bola. Tem que fazer gols, né? Tem que fazer gols, é. Era duas, agora é três. E feliz, voltar, vir aqui no teu programa. Agradecer pelo convite. Vamos dizer o quê? Um abraço pra torcida riverina. Que 2020 tá logo ali, né? Pra nós fazer uma boa competição. E que venham títulos. Tá bom. Que 2020 tá logo ali, né?